e fala galera beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje galera um vídeo bem rapidinho aí é que chegou para mim mais um produto que eu comprei aí esse daqui foi do aliexpress tá lá na china que eu importei tô sempre dando dica para vocês aqui de como importar se você ainda não é inscrito no canal já se inscreva ative o sininho e se você gostar deixa o like no vídeo beleza esse daqui eu comprei no aliexpress é como vocês podem ver o código de rastreamento aí lb332723286 se tá chegou para mim bem rapidinho caso vocês queiram ver se eu fui taxado ou não esse daqui não é taxado o código começa com a letra l ele não é taxado e nem paga o despacho postal perdão galera não é que não seja taxado você pode sim ser taxado só que ele não paga o despacho postal desculpa aí uma correção tá então aqueles declararam como é action câmera aqui ó não sei se vocês conseguem ver action câmera case é foi um kit declarou no valor de 6 dólares tá bom colocaram aqui como older então a maioria das lojas da china já fazem isso daí galera já declara um valor menor que é justamente para você evitar e a taxa né mas esses valores assim geralmente abaixo de 50 dólares dependendo do que você comprar tá o logo de cara um smartphone é certo de você ser taxado é verdade quer dizer às vezes não então se você quer saber de algumas dicas aí de como evitar de como evitar não quer dizer que você não vai ganhar taxa só se inscrever no canal que eu tô sempre dando dica aí pra galera se você quiser também entra lá no grupo do whatsapp também está na descrição do vídeo beleza caso você queira comprar aqui o seu kit vou deixar também na descrição do vídeo recomendando a loja do vendedor tá uma loja oficial da o lanche beleza então aqui eles mandaram um cartão tá você gostou não aparentemente aqui um cupom de 20 dólares também enfim vamos direto aqui para o que interessa foram dois produtos que eu comprei tá foi essa case aqui ó que ela é de silicone de silicone bem bacana eu achei bem interessante ela a gente vai testar aqui aqui também de silicone e aqui veio uma uma alça né para você poder colocar a gopro vai evitar aí pode colocar no pescoço no punho vai evitar que ela caia então vamos utilizar aqui essa capinha também eu comprei no aliexpress tem vídeo dela também já fiz para vocês aí no canal é só dá uma olhadinha aí também tem vídeo olha vamos fazer um teste aqui eu coloquei também já a película de vidro tá tudo aí no canal deixa eu colocar ela aqui que hoje o vídeo vai ser bem rápido e o legal galera que você protege a sua gopro olha olha isso que bacana que ficou olha isso ela fica perfeita você protege você pode colocar aqui ó assim que tá com a película de vidro aqui também tá com película de vidro e aqui uma película de plástico então você pode colocar ela de qualquer jeito ó caso você deixe cair aí ela também tem a furação aqui certinho pro áudio deixa eu aproximar aqui pra vocês ó aí ó bem bacana que fica ó bem certinho e aqui você coloca o lance né do dessa essa cordinha que veio ó você faz isso aqui bota dessa forma aqui bota aqui bem rapidinho não o vídeo fica muito longo deixa eu colocar aqui ó a gente vindo logo assim tá aqui ó bem facinho galera ó prontinho e já fica como pra você colocar no pescoço ou algo do tipo e aqui tá a capinha que ela vem também pra proteção lembrando que é dessa marca aqui deixa eu mostrar aqui deixa eu focar é da marca o lance beleza galera ó bem bacana mesmo show de bola gostei e aqui também aqui como vocês podem ver ele tem um furinho ó pra um outro equipamento que eu também vou mostrar aqui pra vocês ó um outro produto que eu também comprei bem legal também bem interessante olha isso daqui galera que bacana legal ele vem na caixinha aqui é desse mesmo fornecedor tá o lance é uma lateral galera ó pra substituir a capinha da gopro já com furo pra você fazer o carregamento dela que bacana isso cara porque toda vez que você for carregar sua gopro você tem que vir aqui ó tirar aí você vem ó tira aqui e bota pra carregar e toda vez tem que ficar tirando isso agora eles já criaram né isso daqui você vem aqui ó coloca normal deixa eu ver aqui ó coloquei ó coloca aqui pra baixo vem pressiona aqui e fecha olha aqui galera ó claro que ela não vai ficar prova d'água assim dessa forma porque pode entrar água aqui mas aí evita de você toda hora ficar abrindo isso daqui eu achei muito bacana você pode até utilizar aqui ó na case olha aqui ó nessa case ou na outra case também aquela dali que eu comprei que evita é uma dica aí super bacana aqui galera ó evita de você ficar tirando vou até fazer um teste aqui mostrar pra vocês aqui cabe perfeitamente galera aqui ó muito bacana mesmo você pode até utilizar também você pode até utilizar também com aquela outra case aquela que eu comprei você consegue tranquilo aqui você fecha e aqui você consegue utilizar ó em que você não precisa ficar abrindo o esse compartimento para poder ficar colocando o cabine né bem bacana que você já coloca tira lembrando que dessa forma ela não fica a prova d'água beleza então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou deixa aquele likezinho para nós se inscreva no canal se não for inscrito ative o sininho para receber as notificações e deixe aquele comentário bem bacana aí beleza um forte abraço e até o próximo vídeo valeu